As quebras, breakouts, indicam que houve um período de atividade em que houve uma ordem de quantia grande que chegou ao mercado e mudou a tendência até então. Ao contrário do spoofing, esta ordem vai corresponder dinheiro ao preço atual do mercado e vai tentar continuar a ser correspondida ao melhor preço atual. Ora, isto acaba por ser simples de explicar, eu vou abrir aqui um jogo que é à procura de qualquer coisa, sei se deste aqui tem muita liquidez, um jogo que já esteja a decorrer que pelo menos vê-se o mercado, ora isto está num intervalo com 10 mil euros, tem pouco dinheiro, mas vamos tentar ver aqui o mercado completo para se ver o mercado mais em profundidade para tentar ver se tem aqui, pois, ele não tem aqui muito dinheiro, mas de qualquer forma dá para perceber. Portanto, conforme é indicado na definição, ao contrário do spoofing, portanto, quem não sabe ver o que é o spoofing, veja o vídeo que eu explico o que é o spoofing, portanto, o spoofing na prática é fazer bluff, que é para assegurar o mercado ou para empurrar o mercado na direcção que a pessoa que está a fazer o spoofing quer, tentar manipular um pequeno coisa. Aqui o breakout não, o breakout vocês podem ver aqui, vou fazer aqui um atualizar, vocês podem ver aqui os valores de dinheiro que está disponível para entrar em back e os valores estão em lei, vamos supor que a pessoa não vai fazer isso de propósito, teoricamente, mas é do género, a pessoa acredita tanto, por exemplo, que aqui esta equipa, o Amulio, que entretanto vai ganhar, que por acaso até estão a 0, até estão eles a ganhar, mas vamos supor que a pessoa vai fazer, acredita tanto vai fazê-lo, então vai fazer o quê? Vai fazer aqui um back e vai colocar, pronto, aqui neste caso temos aqui valores na casa de 100€, aqui já são só 61€, mas a pessoa chega aqui e mete, por exemplo, 10.000€, 10.000€, a pessoa chega aqui e mete aqui 10.000€, é esta odd, o que é que vai acontecer? Ele vai criar ali um breakout, ou seja, esta odd, por acaso estou a dar mal um exemplo, peraí, estou a dar mal um exemplo porque esta equipa está a ganhar, portanto, e teoricamente a odd vai estar estagnada ou vai descer, vamos pegar antes aqui nesta, assim é que é, visto que esta equipa como está a perder a odd, teoricamente tem que subir, não é, e vai subir, portanto, aqui sim a pessoa pegava em 10.000€, isto é igual, não interessa se essa equipa está a ganhar ou se está a perder, mas é para perceber melhor, portanto, isto estaria a subir e então a pessoa colocaria, vamos supor, estou a falar em 10.000€, podia ser mais, podia ser menos, mas este tipo de situação breakout estamos a falar normalmente em entradas muito grandes no mercado. Então o que é que iria acontecer? Por mais que o mercado tivesse a querer subir, esta entrada aconteceria aqui a 4.40, estes 10.000€ e continuava o dinheiro aqui, o restante, portanto, neste caso estão ali 75€, vamos supor que estavam lá a 1.000, portanto, correspondíamos 1.000€ que estariam a 4.40 e ficariam, dos 10.000, ficariam lá 9.000 à espera de ser correspondidos, em que a pessoa fica à espera que esse dinheiro fique correspondido porque é esse dinheiro que quer que seja todo correspondido. Portanto, isso lá está, fazem-lhe um breakout porque o mercado fica ali preso, o mercado quer subir e não sobe porque está ali muito dinheiro que está a ser correspondido, portanto, essa é que é a intenção, mas lá está, cria esse breakout no mercado, portanto, um break não deixa o mercado subir durante algum tempo, claro que isto falando já, a análise do mercado é lógico que depois desse dinheiro ser todo consumido pelo mercado e demoraria algum tempo porque devido à liquidez, aqui neste caso, neste jogo, com 11.000€ correspondidos ao intervalo, portanto, é um mercado que não tem muita liquidez, para serem correspondidos os 10.000€ eram capazes de demorar muito tempo, eu quando digo muito tempo, 5, 10, 20 minutos, era muito tempo para ser esse dinheiro todo correspondido, se é que fosse até o final do jogo, mas enfim, demoraria muito tempo, portanto, isso faz esse break, portanto, o que é que aconteceria? Vai demorar muito tempo para ser correspondido, após ser correspondido, neste caso, eu estava a dar o exemplo de 4,40, vamos supor que demoraria 15, 20 minutos, neste exemplo específico, visto que há muito pouca liquidez, mal acabar a ser correspondido, o mercado de 4,40 daria um salto, por exemplo, para 6 ou para 7, isto, claro, teoricamente depende de muita coisa, mas teria que dar um salto depois grande. Isso, por vezes, consegue-se identificar, são grandes entradas que são feitas no mercado e quem já tiver alguma experiência consegue perceber que essa entrada acaba por estar a segurar um pouco o mercado e quando esse dinheiro for consumido o mercado vai dar um salto, neste caso estou a dar o exemplo do back, portanto, e o mercado daria um salto, depois daria um salto, portanto subia, não é? Poderia ser ao contrário, por vezes existem os breakouts em lei, não é? Também, isso não interessa, em que tal ia segurar o mercado e mal o dinheiro seja todo consumido, então, ele depois dá, conforme nós dizemos também, dá um estoiro para baixo, não é? Acaba por descer muito depressa, porque a tendência seria essa. Espero que tenham percebido mais ou menos o que é isto, pode ser que eu venha a fazer outros vídeos já, até explicar com uma aplicação que é mais fácil a leitura do mercado, não é? Para perceberem melhor, mas penso que com este pequeno exemplo tenham ficado pelo menos com uma ideia do que é então o breakouts. Espero que tenham gostado do vídeo, muitos gringos e bons ganhos.